Alô, alô pessoal, estamos chegando mais uma vez aqui no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar nesta sexta-feira e a atração de hoje é Minis com História, mais uma vez a gente traz um carro, um modelo do Motorsport marcante na história do automobilismo, seja em duas ou quatro rodas, também motos podem ser trazidas, tragam as suas contribuições também para amilporh.com e hoje o destaque fica por conta deste carrinho lindo aqui, da minha coleção pessoal, comprado na Argentina, comprei quando fui lá em Buenos Aires em 2014, é o modelo Ligier JS2 Maserati, que disputou as 24 horas de Le Mans de 1974, esse modelo da Ligier foi o último fabricado antes da entrada do construtor francês baseado em Vichy na Fórmula 1. Ligier, que era do Guy Ligier, que foi piloto bem mais ou menos, vamos combinar que o Guy Ligier não era grande coisa como piloto de corrida nos anos 60 e até mesmo nos anos 70, porque ele guiou esse carro. Essa miniatura é da Ixu, está em escala 1 por 43, vocês podem ver, e é o carro número 15, que foi guiado por Jacques Laffitte e Alain Serpagy, na edição de 1974, das 24 horas do Le Mans. O JS2 é a continuidade do modelo de rua, só que claro, com uma nova aerodinâmica, com asa traseira, foi um carro com um projeto de Michel Bourjon, depois que Michel Titu foi para Alfa Romeo, o Michel Bourjon fez o projeto do carro de corrida com um motor Dry Sump, com potência de 330 cavalos. Esse carro estreou nas 24 horas de Le Mans de 1973, não teve muito sucesso, e esse aqui é o modelo guiado por Jacques Laffitte e Alain Serpagy, como eu já tinha falado, com esse motor Maserati, que eu falava, o motor Dry Sump, com 330 cavalos de potência, que levou a dupla a terminar a prova na oitava posição das 24 horas do Le Mans. Eles também participaram sem muito sucesso do Campeonato Mundial de Marcas, ganharam uma prova extra no Le Mans Bugatti, as quatro horas de Le Mans disputadas naquele mesmo ano de 1974, participaram do Tour de France, que era uma outra competição de motorsport por lá disputada, e aí em 75 a Ligier mudou a mecânica de dois dos seus três chassis, porque ela fez mais de um carro logicamente dessa joia que é Ligier Maserati, ela transformou dois desses carros em Ligier Cosworth, usando a mesma base mecânica do Golf Mirage GR8, que acabaria vencendo as 24 horas do Le Mans de 1975 com Derek Bell e Jack Hicks. E os já falecidos Gui Chassuil e Jean-Louis Lafosse terminaram em segundo lugar, após uma batalha pela vitória contra o Mirage Cosworth do Bell e do Jack Hicks, mas nocauteados por uma falha mecânica que tirou o carro de esquadro no final da prova. E um Ligier JS2 Maserati efetivamente correria às 24 horas do Le Mans de 1975, e a orientação mudaria a partir daí, porque com o projeto de Gerardo Caruso e Paul Carrillo veio o Ligier JS5, que se tornaria, o primeiro modelo Fórmula 1 da marca francesa. A Ligier foi uma equipe que esteve por muito tempo na Fórmula 1. Cabe lembrar que o design desse carro aqui, que eu acabo de mostrar para vocês, foi do italiano Pietro Frua. Ele fez o design do carro de rua, o Michel Tetu fez os primeiros implementos para transformá-lo num carro esportivo, num modelo de carro esporte, e depois o Michel Boljom introduziu aqui, por exemplo, o aileron traseiro, fez todas as modificações que foram necessárias para um carro esportivo. Você tem a entrada de ar, você vê que aqui tem uma tomada de ar, indicando que o motor era em posição central traseira, no Ligier Maserati JS2, depois também Ligier Cosworth JS2. Como construtora na Fórmula 1, a Ligier se notabilizou pelo patrocínio da Guitanes, que foi uma marca registrada da equipe fundada por Guilherme, que foi nascida em 1930 e que faleceu em 2015. A Ligier foi vice-campeã do Mundial de Constitutores em 1980, terceira colocada em 1979, quarta colocada em 1981, quinta colocada em 1986, em 1993 e em 1995. Fez 326 GPs de Fórmula 1, com nove vitórias conquistadas por Lafitte no GP da Suécia de 1977, também pelo mesmo piloto nos GPs da Argentina e do Brasil em 1979. Patrick de Paire ganhou o GP da Espanha de 1979, Didier Pirroni, o GP da Bélgica de 1980, com o modelo JS11 barra 15, porque supersticiosamente a Ligier não batizou os seus carros de JS13. Já a Lafitte venceu o GP da Alemanha de 1980, depois a Austria 81 com o Ligier Matra, venceu em Montreal com o mesmo carro e o Olivier Panisse venceu de forma espetacular e surpreendente com o JS43 de motor Mugen Honda, o GP de Mônaco de 1996. Foram ao todo, na Fórmula 1, 27 modelos construídos pela marca de Vichy, que depois teve sede em manicure, começando com o JS5, que foi conhecido pelo jocoso apelido de corcunda de Notre-Dame ou bule de café, por conta da sua proeminente tomada de ar acima do motor, que depois foi abolida quando mudou seu regulamento técnico, que entrou em vigor a partir de 1º de maio de 1976. Então é essa a história do Ligier JS2 Maserati aqui no Minis com História, essa belezura de modelo que eu trouxe direto da Argentina, assim como o Audi R15 Plus, veio também esse carro naquele viaje para Buenos Aires, que foi muito bom, estive lá há 9 anos, há 9 anos, e essa é falta de viaje para Buenos Aires, me gusta Buenos Aires. Gostei muito de conhecer Buenos Aires, gostei muito de conhecer Santiago do Chile, mas não é a plata. Um dia, quem sabe, as coisas melhoram. Gente, obrigado a todas, obrigado a todos que acompanharam esse vídeo inédito. Amanhã e sábado, Le Mans Series, Europa e Le Mans Series com as 4 horas de Spa Franco Champs. Deixa eu passar aqui o horário do treino, tá? Que a gente vai colocar aqui no canal o link com o treino oficial, que está previsto para começar às 9 horas da manhã pelo horário de Brasília. Então, a partir de 9 da manhã desse sábado, 4 horas de Spa Franco Champs, mas, claro, treino classificatório definindo o grito de largada. A gente se vê! Tchau! Fui!